Não há nada igual a vocês Me sinto um espaço, me perco você, me excita demais Eu sonho a ter você, meu amor, vou te encontrar Pra dizer, vem meu bem, vem me ver Os nossos sonhos são lindos, vamos viver dividindo Esse amor que é real e não vai terminar, baby Os nossos sonhos são lindos, vamos viver dividindo Esse amor que é real e não vai terminar, baby Cada momento que passa, baby, eu te amo ainda mais Seus olhos são faróis na minha vida Mostrando o caminho, o qual eu devo seguir Me sinto um espaço, me perco você, me excita demais Eu sonho a ter você, meu amor, vou te encontrar Pra dizer, vem meu bem, vem me ver Os nossos sonhos são lindos, vamos viver dividindo Esse amor que é real e não vai terminar, baby Os nossos sonhos são lindos, vamos viver dividindo Esse amor que é real e não vai terminar, baby 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 Os nossos sonhos são lindos, vamos viver dividindo Esse amor que é real e não vai terminar, baby 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 Viver dividido Esse amor que é real E não vai terminar Baby Os nossos sonhos são lindos Vamos viver dividido Esse amor que é real E não vai terminar Baby Os nossos sonhos são lindos Vamos viver dividido Esse amor que é real E não vai terminar Baby Os nossos sonhos são lindos Vamos viver dividido